Eu quero lhe dar cinco sugestões de leituras que eu tenho feito. Talvez, se você também gosta de ler, vai ser uma ótima alternativa a essas daqui. Primeiro, eu estou lendo esse da querida Rhonda Rhimes, a maravilhosa, incrível roteirista que fez Grey's Anatomy, Scandal e um monte de séries incríveis que são minhas preferidas do universo. Esse chama O Ano em Que Disse Sim. Eu estou aqui ainda na página 48 e já considero cinco estrelas assim, sem terminar a leitura. Caso você queira esse convite de mergulho aí, é um livro, vamos dizer, 99% não ficção e 1% ficção, tá? Muito bom. Eu até vou além. Vou até ler uma coisinha pra você. Pra galera que é introvertida, vai gostar muito de alguns relatos que ela fez. Ai, ela é também. Sabe, sou introvertida profundamente, até os ossos. Minha medula é introvertida, meu catarro é introvertido. Cada célula em meu corpo grita incessantemente comigo. A cada palavra que digito dizendo que escrever esse livro é um ato antinatural. Vou até desmarcar, porque havia marcado pra poder falar com você. Assim, tá delicinha. Fica a dica. Eu vou deixar o link de todas essas recomendações, de tudo que eu mencionar, na descrição, tá? Pra facilitar pra gente facinho. Então, esse livro, eu acho até que é um plus aqui. Ah, vamos combinar. Eu vou ser, assim, nesse episódio, bem prolixa e bem aleatória. E tá tudo bem. Nos próximos, a gente vai se ajustando, combinado? Esse livro, eu recomendo pra que você leia em momentos que você sinta que você quer uma mudança de perspectiva da sua própria vida, dos seus pensamentos, das suas próprias escolhas. Ok? Muito legal. Esse segundo livro, ele se chama Para Viver Melhor. É uma sabedoria prática pra tornar a sua vida mais felizinha. Esse daqui é bem gostosinho, é como se fosse, de fato, ó... É muito... Cada página é um texto, né? É uma pessoa, uma figura pública. Seja, ó, algum ditado chinês, um historiador, uma teóloga. São diversas pessoas de diversas, né, responsabilidades profissionais que colocam aí um pouquinho dos seus compartilhamentos. É bem gostoso. Esse tipo de livro, eu já tô na página 124. Eu gosto de deixar no banheiro. É. Eu deixo no banheiro, por quê? Porque, primeiro, banheiro é rapidinho, né? Banheiro, geralmente, pra mim, eu não levo celular pro banheiro. Então, eu trouxe aqui pra poder compartilhar com você. E os outros, que eu vou recomendar, os outros três, estão aqui no Kindle. Que, assim, né? É maravilhoso em diversos níveis. E no Kindle, eu tô lendo três. Eu gosto desse dinamismo de leitura. Não sei se você também vai se identificar. Comenta aí. Mas, tem sido muito bom. Eu tá tendo cada vez mais essa flexibilidade e me permitindo ler quando e o que eu desejar, na hora que eu quiser. No nível de intensidade que eu quisesse, em um tipo de obrigação por número de páginas, número de dias lidos. Porque é aquela coisa, né? Nossa vida é muito fluida. Pra mim, não faz sentido eu colocar mais uma pressão, uma obrigatoriedade. Sendo que tá dentro de um contexto como hobby e lazer, né? Enfim, mas cada um tem seu nível de apego em relação a alguma coisa. Mas os livros têm sido realmente algo muito orgânico. Entendeu? Eu não fico nesse micro-gerenciamento de quanto isso, quanto aquilo de livros. Eu deixo de uma forma bem orgânica e isso tem dado muito certo. Tem diminuído a intensidade no quesito de ansiedade, tá? Outra coisa. Então, tem três livros. O que tá 44% é da Manuela Xavier, de Olhos Abertos. Magnífico. Até vou pegar alguma coisa aqui que eu já marquei pra te dar como sugestão aí. Uma frase, um destaque que eu fiz. A importância de um despertar coletivo em que todas e todos nós possamos legitimar os nossos incômodos sem ter que nos submeter a eles em nome de uma norma ou a fim de agradar alguém. Incrível. Assim, só pra dar um contexto, esse livro ele aborda muito sobre quais foram as experiências e as percepções e dicas e sugestões e alertas, gatilhos da história não contada em relação a relacionamentos abusivos, tóxicos e todas as nomenclaturas mais bizarras dentro do âmbito amoroso nesse contexto. E aí você adequa aí dentro do seu contexto pra, né, ter até esse start pra tomada de decisões. Enfim, é muito bom. Outro que tá... Nossa, os dois são 38%. É Esqueça Sua Melhor Versão, da Juliana Góes. Tem sido assim, tô marcando muita coisa, tá babado. Vou aqui pegar uma marcação pra você, né, porque nós gostamos de compartilhar. Então desacelere, respire, reflita e ouça sua voz interior. Conectando-se com o que alicerça você, no seu tempo, continue se movimentando. Esse livro tem sido um abraço, sabe, aquele abraço acolhedor de vários convites, de iniciativas pra que eu e você possamos relembrar pra gente ter mais alta compaixão, mais gentileza pelo nosso processo. É aquele lembrete de a gente se aterrar no agora, no presente, né, na questão da atenção plena. Enfim, muito bom. Tem sido realmente um carinho pra alma, tá? E o quinto livro da vez é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. É muito bom. Mas, alerta gatilhos, tá? Pra quem tem esse discernimento do que se trata relacionamentos abusivos familiares, profissionais e etc. E tá entrando um pouquinho a questão de bulimia, anorexia, distúrbios alimentares em geral. Tá abordando um pouquinho agora, sutilmente. Ó, um destaque que eu fiz. Tenho pavor de ser vista como um ser sexual. É nojento. Outra coisa. Fico confusa quando as pessoas distorcem algo para compensar o fato de a coisa que pedem ser desagradável. Entre outras coisas, tá? Esse livro realmente tem sido uma abordagem de ter novas formas de refletir sobre algum tipo de comunicação. Que talvez a gente já vivenciou ou vivencia. Eu sinto que é, em algumas ocasiões, reviver sensações e desconfortos. Nossa, quantas vezes eu ficava assim. Caramba. Tipo assim, entende? É babado. É babado. Recomendo. Então, esses são cinco livros que eu estou lendo alternando. A dela tem algumas anotações. Óbvio que tinha café que caiu e eu, né? Fiz uma coisa abstrata. Mas, uma das primeiras folhas, eu venho anotado. Eu tenho tentado dar nome ao que eu estou sentindo naquele dia. Na malemolência. Sem nenhuma obrigação, sem nenhuma imposição. Eu anoto quando eu me lembro, que abriu o caderno e não. Por exemplo, tem tipo, desde uma pergunta. Por que eu estou tão defensiva? Estou me sentindo impotente, triste, ansiosa, insatisfeita, incompreendida, infeliz, agoniada? Por que eu estou tão acelerada? Por que eu estou fugindo? Diante dessa frequência de ter muitas perguntas muito iguais, né? Basicamente no assunto em si, mas a forma de perguntar é diferente. Eu até um dia compartilhei com um boy falando essa situação, né? Que eu estava respondendo, x coisa. Ele perguntou. Até quero trazer esse ponto de reflexão. Ele falou assim, nossa, mas você não cansa às vezes de responder, tipo, sempre a mesma coisa? Achei interessante, né? Esse pensamento dele. Porque talvez pode ser muito frequente pra você aí nas suas paradas da internet que você atua. E pra mim tem sido... Sempre é um estudo de caso, sabe? Eu até anotei aqui que hoje em dia eu identifico que eu sou um grande objeto de estudo. Que nem a Flor de Minha e a Yasmin da Flor de Minha falou. E eu me identifico. Que hoje em dia, se a gente parar pra pensar assim profundamente, eu e você somos um grande objeto de estudo. Que a gente vive constantemente, né? Se você é um ser humano. Mudando, se adaptando, refletindo, né? Enfim, são tantas coisas. E aí às vezes a gente pode se perguntar, mas por que não? Por que não responder e não responder de uma forma ríspida? Sabendo você, criadora, que você vai responder aquilo milhões de vezes. Mas a pessoa que está chegando ali no seu lugarzinho seguro da internet, não tem o discernimento, né? Então eu acho que a cada pergunta que me fazem, independente da forma... Primeiro, eu só respondo sempre com um teor respeitoso. Qualquer tipo de violência, agressão, assédio, são ocultados. Não do palco pra violência. Então o que eu respondo são sempre com pessoas alinhadas a esse tipo de respeito que todos nós merecemos. E aí fica até uma pergunta pra você. Por que não? Ou pra quê? Então eu uso esse pra quê. Tipo, beleza. A pessoa está me perguntando uma coisa que eu já respondi bilhões de vezes. E que tem conteúdo já disponível na internet. E aí é uma questão até de você refletir. O como você responde, como você se comunica com os seus inscritos, assinantes, compradores, seguidores, ouvintes. Porque isso tem desencadeado muitas ideias se isso realmente condiz com a forma como eu quero levar as criações. Entende? Pelo simples fato de eu e você sabermos quais são os conteúdos que já estão disponíveis. As pessoas não têm a mínima obrigação de saber tudo o que você sabe. Sobre o seu próprio conteúdo. Então eu parto desse princípio. A pessoa está chegando lá, caiu de paraquedas. O como você vai lidar com esse novo também vai ditar muito. Né? Então eu sempre respondo, obviamente, com total cordialidade. E aí fica até a sugestão. Então você, criadora, vá até o seu X local onde você sabe que tem essas munições. Do que vai trazer respaldo para a pessoa que perguntou. E complemente com algo. Deixe aberta essa linha de comunicação, sabe? Eu sempre gosto de deixar aberto. Não fechar aquele tipo de conexão. Deixe disponível. Falo que existem já disponíveis vídeos relacionados àquela dúvida. Caso tenha mais, fique à vontade. Deixo links de mais contatos caso a pessoa queira expandir. E a gente continuar se amando virtualmente de outras formas. É sempre um convite atrás do convite, sabe? Uma coisa que eu aprendi um dia. Numa X experiência que eu vivenciei. Que é sempre bom a gente marcar o próximo encontro, sabe? Tipo, ah, beleza. Próxima reunião. Cada contexto vai ter um nome. Mas, falou com alguém. Né? Obviamente você sente a vontade. Sempre tenha essa continuidade de conexão, né? Isso, pelo menos, tem dado bom. A minha comunidade tem se sentido bem, né? Aberta pra esse tipo de comunicação. Mas é algo que você tem que testar. Mas eu não canso de responder. Até porque cada momento que me perguntam determinados assuntos. Me até me coloca num lugar pra reflexão. Se existem mais alguma coisa que eu me recorde das minhas experiências naquele X local. Que talvez eu já nem tenha mais vínculo direto. Mas que eu já experimentei algo. Fica aí uma dica, sabe? De você... Se você se sentir bem com isso, esteja aberta. Sempre adaptar, incluir, amplificar as suas formas. De trazer alguma contribuição social, sabe? Diante de algumas experiências, suas vivências. Que é sempre muito de grande valor, né? Beleza. Eu posso vir em cada vídeo trazer exemplos de ferramentas. De técnicas de otimização. De mecanismo de buscas. De tags. Palavras chaves. Explicar aí toda a parte mais técnica de edições de vídeos. Que são inspiradores. Edições de fotos. Como que você faz pra remover conteúdos. Infratores, etc, etc, etc. São muitas camadas. Superficialmente que a gente pode trazer à tona aqui. E com muita propriedade. Ok. Porém, o que eu quero trazer também, sempre. E não deixarmos de esquecer. Que existem algumas coisas internas. Que vão desencadear muito os nossos níveis. Tanto de energia, quanto questões hormonais. Se você tem uma doença crônica, por exemplo. Ou tem hipotiroidismo. Tem uma X lista de sintomas. E de reações. E de etc, etc. Isso mexe no metabolismo. Mexe na qualidade de vida. Ainda mais se você não estiver fazendo acompanhamento médico. Com o auxílio de medicações, etc. Isso vai se expandindo de mais complexidade. Se você tiver alguma questão que se ocorreu. Que está te impossibilitando de você também ter uma mobilidade. Um dinamismo na sua vida. Vai desencadear mais questões. E se você também tem atributos de alguma personalidade. Por exemplo, eu como introvertida. Também tem uma demanda aí que eu me sinto confortável em estar em dizer sim, em dizer não. Enfim, são tantas camadas que essas questões mais técnicas ficam muito na superfície. Quando a gente não se permite se aprofundar, se autoconhecer. Aquele paranauê é todo gostoso. Não entende? Então, diante disso, eu fiz algumas anotações que têm me auxiliado no meu dia a dia. E isso tem ficado muito em evidência. Devido a eu estar nesse período sabático, vivendo full time, 30 dias. Então, atenção plena tem me auxiliado pra caramba pra poder. Tanto numa questão pra fazer uma gestão emocional. Quanto fazer futuramente uma melhor adaptação pra minha gestão do meu tempo. Quando houver a grande necessidade de administrar, né? Baseado em compromissos fixos, né? Com pessoas e estratégias dos projetos digitais. E aí fica uma dica. As atenções plenas, elas variam, né? Cada pessoa vai se conectar e vai se sentir que tá no seu Mindfulness em determinadas coisas. Mas fica aí um teste. Por exemplo, assistir qualquer vídeo. Seja de qual coisa for. Filme. Palestra. Desenho. Enfim. Qualquer coisa, em qualquer lugar que você puder. Assiste com legenda. A legenda, minha amiga, é babadeira. Pelo fato de que tenho que ler o bagulho pra entender. Eu não vou ficar me distraindo. Eu não vou querer... Fala por mim. Pegar o celular pra ficar fazendo mil e outras coisas enquanto eu tô assistindo. Sendo que eu preciso ler para poder assimilar aquilo que eu me predispus a assistir. Enfim. Assistir com legenda é babado pra mim. É a tensão total. Ler livros físicos e digitais. Também. Eu me coloco... Eu coloco um ambiente propício pra que isso ocorra de uma forma mais tranquila. Eu só consigo ler com total foco, sem nenhum tipo de ruídos, sem nenhum tipo de música, nenhum estímulo externo, sabe? Eu prefiro um silêncio absoluto, se possível. O processo de editar vídeos. O processo de editar vídeos, seja ele no computador, seja no celular, ele me coloca assim num... Num flow, sabe? Eu fico num bagulho muito bom. Tem uma palavra pra isso, né? Mas ele me deixa assim num âmbito muito gostosinho. Fica aí a dica pra você, tá? Outra coisa. Atenção plena enquanto eu tô colorindo. Olha, eu tenho muita coisa aqui que eu tenho colorido, tenho pintado. Fica até uma dica aqui, complementar. Eu tô com dois livros que eles são... Essa é a proposta pra colorir, pra estimular a criatividade, pra combater o estresse. E, geralmente, esses dois livros específicos, eles têm algumas impressões já de desenhos variados. E aí eu vou pintando, sabe? Daí eu pinto com tinta guache, com lápis de cor, canetinhas. O que tiver fácil acesso, eu vou aplicando. Fica uma dica, tá? Então, colorir, pintar. Me aterra no momento presente, no agora. Ver fotos antigas. Também foi um grande marco por esses dias. Eu peguei vários álbuns de parentes, famílias. E fiz esse compilado de me conectar com as minhas versões do passado. Foi bem gostoso e sentimental também, né? De bônus. Então, aquilo me aterrou mais no momento do agora. Me senti muito feliz. Isso me conectou também em outros níveis pra poder conversar com algumas pessoas lá de sanguíneas. Aí eu tirei foto, mandava no zap, conversava com essa pessoa e tal. A gente teve essa conexãozinha a mais. Então, foi benéfico pra ambas as partes, né? E até legal mencionar, talvez seja uma ótima oportunidade de você rever esses seus álbuns. Até pra que você consiga retornar a sua humanização, retornar a sua auto-compaixão, seu acolhimento no seu processo e etc. Isso foi algo que foi desencadeando, particularmente, algo que me trouxe mais carinho. Então, eu até coloquei uma foto minha, criancinha, no meu celular. Sempre quando eu abro, é um momento também de, tipo, olha que coisa fofa. Olha quanta coisa já aconteceu. Olha que, né? Quanta coisa tá ocorrendo ainda. Muita coisa vai mudar. Muita forma de ver o mundo vai mudar. Enfim, é um processo, né? Então, acho que rever essas fotos é sempre um convite pra gente se lembrar do nosso processo. Outra coisa que me deixa qualquer coisa que envolva o meu pet. De, sabe? Aquele momento de, ai, de aconchego, de fofura. Muito bom. Cozinhar. É. O processo de cozinhar, pra mim, é 8,80. Ou tem dias, ou melhor, períodos do dia que eu não estou nada afim. E aí, é uma questão de você também, quem sabe, ter essa flexibilidade de dizer não. Vamos repassar pra pessoa que convive com a gente lá pra poder administrar esse momento, essa refeição. Né? Até pra não azedar a comida. Me quer dizer. Mas, essa questão do diálogo também, de saber o momento em que a gente tá afim de fazer uma parada. E se há essa possibilidade, né? De falar pra outra pessoa que estiver convivendo com a gente, né? Então, pelo menos é essa dinâmica aqui em casa. Aí, geralmente, eu tenho muita recorrência de fazer os cafés da manhã. E quando eu não estou tão disposta, vamos dizer assim, eu alinho com o marido e falo, ó. Eu vou me empenhar pra fazer o almoço, tá? Tá, tá. Tudo com jeitinho. Mas também, quando eu estou lá, é algo muito bom. Realmente, eu entro num astral, assim, muito criativo. Então, cozinhar também me ajuda pra caramba na criatividade. Pra outras demandas, né? Outros formatos. E a atenção plena tem me ajudado muito a gravar áudios pro podcast. Que tem sido, sem dúvida alguma, um baita diário, né? Tem sido um grande termômetro que tem me ajudado a poder nomear aquilo que eu tô sentindo e externalizar isso. E quem sabe te ajudar a refletir ou fazer um grande convite amoroso pra você. Tem insights e percepções, perspectivas diferentes também, né? Outra coisa, a atenção plena tem sido quando eu crio designs gráficos. Sim. Quando eu estou sempre no âmbito de criatividade, eu entro num foco, assim, muito forte. E quando eu tô nesse foco muito forte, que é como se fosse eu tô num flow, né? Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei nem mais onde eu estou. Eu entro, assim, numa névoa de muito amor e motivação. Então, criar design também tem sido ótimo nisso. Outra coisa também que me ajudaram a aterrar, né? É estar tendo cada vez mais tempos de qualidade com o meu companheiro, vulgo Maridon. Que a gente já tá junto pra lá de oito anos. Muito felizes. E eu falo que fazer tudo com ele, fazer nada com ele, me coloca nesse momento também presente. De extremo acolhimento e respeito mútuo. Eu sempre comento aqui, eu já falei um pouquinho mais sobre essa questão de codependência, né? No relacionamento amoroso, que pra mim foi muito positivo. Outra coisa, atenção plena na hora que escrever. Tá vendo, né? A atenção plena é uma borbulha aqui na escrita. Compartilhei um pouquinho com a minha mamis. Coloquei um copinho, coloquei umas uvas por baixo e coloquei o brigadeiro. E dei de presente. Eu já te falei, né? Uma das linguagens do amor pra mim é presente. Então, quando eu sou presenteada, ó, meus olhos brilham mais. E aí hoje eu ganhei milhos. Foram coisas que fizeram por mim. Ó, por exemplo, recolha o cocô dos dogs, dos pets, de quem você note que precisa desse apoio numa X fase da vida, sabe? Não espere que a pessoa fale ou peça se você vê que o negócio tá escancarado lá, né? E se você tem essa fluidez de tomadas de decisões nesse tipo de situação, faça, amor, faça. Faz aquela saladinha marota. Corta bonitinho, sabe? Lava, tempera, coloca num potinho e só vai lá na casa da pessoa e deixa, ó. Maravilhoso. Nossa, já me adiantou demais. E isso é tão bom, né? Esses detalhes, os detalhes. Outra coisa, meu anjo. Você manja fazer sanduichezinho gostoso? Manja? Pegar um pãozinho caseiro, cortar, colocar um queijinho, uns paranauê de frios aí com nome chiques? Coloca lá, coloca num negocinho e tal. Entrega pra pessoa também. É nos momentos, assim, que você vai vendo com quem você pode confiar em relação à gastronomia. Eu sei exatamente essas pessoas na minha rede de apoio que eu sei onde são ápice de nota 5 estrelas de gastronomia, amiga. Ai, ai. Outra coisa. Foi no hortifruti? Foi no varejão, minha amiga? Pergunte pra pessoa, mande aquela mensagem marota, sabe? Manda no zap. E aí, ó. Tô indo em tal lugar. No varejão hoje, tá? Um exemplo. Como eu posso tornar isso o mais gostosinho possível, né? Ou o que eu posso me proporcionar pra que essa felicidade se torne mais palpável? Ou como eu posso transformar ou deixar esse ambiente, essa pessoa, essa situação, melhor do que a forma como eu entrei ou cheguei? É um desafio. Porque muitas vezes, falo por mim. A minha energia é limitada. Meu nível de carisma, limitado. Nível de energia, também. Questões hormonais, alterações de humor, também. E muitas coisas. Então, é literalmente escolher, né? A luta, a batalha, o contexto que você quer realmente lutar pra que aquilo se sustente a longo prazo, né? Na melhor forma possível, né? Diminuir a ansiedade e se aterrar no presente. E, por consequência, as nossas criações estarão muito mais saudáveis e sustentáveis a médio e longo prazo, né? Eu fiz uma listinha que tá em constante melhoria. É o divirta-se. Invista-se em você. E eu anotei coisas que fariam muito meu coração, minha alma, meu contexto de vida mais felizinha. Eu vou te dar dicas da minha listinha pra você, tá? Eu coloquei piscina em casa. Eu gostaria de uma piscininha, pra eu falei pro boy. Nem que seja uma pequenininha, como se fosse uma vaga de jacuzzi. Só pra mim, no máximo pra isso, se quisesse. Praça de boninha lá, quando tiver aquele talo bem gostoso. Naquela madrana, assim, chique. Vai ver ver, ela lendo livro na piscina lá fora. Acho lindo. Outra coisa que era muito mais preguiçadeira, almofadada. Que eu adoro ter que nem aquela franguinha assada que fica virando no sol. Sou dessas. Quero também ter veras aromáticas, né? Óleo corporal, de vários cheiros. Acho que isso vai, né? Deixar a gente mais felizinho. Creminho corporal. Mais creminho corporal. Creminho de rosto, mas eu quero mais. Esfoliante, né? Celular novo. Eu tô com uma saudade de um celular novo. A minha câmera frontal. Não morreu. Então, tô usando lá de trás. Então, assim, se não tá gravando, assim, é uma coisa que no futuro saiberemos. Mas celular vai ser um adulto. Quebra-cabeça também eu quero. Pra brincar. Uma cortina pra sala. Pra me trazer mais aconchego. Então, reflita aqui, ó. Tô te dando ideias. No seu contexto, na sua vida, no seu recorte de vida, você conseguir adaptar. Pra que você consiga ter uma vidinha, uma vidona, né? Melhor dizendo. Mais agradável, acolhedora, inspiradora, motivadora, criativa. Do jeito que você emana, né? Outra coisa. Carrinho de feira. Ah, eu quero. Quem que eu não tiver sentido nenhum tipo de dor. Né? Os movimentos, etc. Eu quero, aos poucos, voltar a retomar de uma vida adulta funcional. Eu quero entrar em feira, pra poder ir no mercado, com a mamãe e tal. Colocar lá. No mais que a gente, eu e o marido não temos veículo, né? Vulgo, moto. E tem todo um compartimento pra colocar. Mas eu vou ter momentos em que, né? Eu vou querer escolher ter esse deslocamento. Mas é uma alternativa. Acho que vai me deixar bem felizinho. E também uma coisa que vai ser divertida é massajador. Tem que ter massajador pros pés. Sabe? Tem vários tipos de massajador, né? Tem pra costa, tem alfada. Enfim. Já é um começo, né? A gente pensava no massajador. Outra coisa. Eu quero um baita cesto de rodinha. Pra colocar as roupas sujas. Já falei com o boy. A gente já tem um cesto de três divisórios. Fica atrás da porta. Só que, olha com aquelas coisas, amigas, que tá aí em acessórios. E em coisas na nossa vida, né? Práticas. Que a gente vai vendo as necessidades que vão sendo necessárias, né? O que a gente pode adaptar. O que a gente realmente faz sentido na nossa vida. Então, eu gosto de trazer muito pra cidade. Então, eu quero cestão pra poder arrastar pra ela mandaria quando falava a roupa. Pra poder arrastar pra estender a roupa no paral. Pra poder arrastar pra poder trazer pra casa pra dobrar. Pra poder arrastar pra guardar o armário. Enfim. Eu acredito fortemente que vai dar bom essa questão de rodinha. Outra coisa. Quero ter de novo essa retomada social de ir em locais mais ardorizados. Quero fazer também uma caneca personalizada. Com o nome aqui do programa do podcast. Quero também um dia ter um patinho, novamente. E tornar cada vez mais fixa essa questão do bilingue off sem concentro. Ok? Fez ali sentido isso tudo que eu falei? Por favor. Já curta, comenta, compartilha. E bora continuar se amando. Um joguinho aqui. Fungame. Começou a pitar. Tá.